Música O cruzamento do Tuta GOOOOOOOL É do Fluminense Tuta Com um minuto bola rolando no primeiro tempo Tuta abre o placar aqui no Maracanã Faz 1x0 o Fluminense O gol relâmpago do Fluminense Vai ele pra cobrança 3 minutos e 40 Cobrança A bola vai pra fora Tentou o ângulo direito do gol defendido pelo Fernando Henrique Nábaro jogou na direita Vai pintar levantamento pra grande área O cruzamento é bom Olha Luiz, o batom no peito vai fazer GOOOOOOOL É do São Paulo Aluísio com a número 14 Um para o São Paulo Um para o Fluminense Josué domina Prende, gira Rola bonito do lado esquerdo pro Danilo Encara a marcação Clário pra perna direita Bateu no canto Fertando Henrique Agora o São Paulo joga ofensivamente ainda Mas toma cuidado defensivo Olha a sobra do Beto Rolou pro Tuta no cantinho Prendeu bola Vai tentar o cruzamento Puxa o ataque do São Paulo pro meio Rolou na frente Condição legal Leandro vai fazer GOOOOOOOL É do São Paulo Leandro com a número 9 Marcando aos 35 minutos desse primeiro tempo Dois para o São Paulo Dois para o São Paulo Com o Leandro fazendo Um para o Fluminense Já olhou pra dentro da área Faz o levantamento Na direção do Tuta Tentou dominar de bicicleta O Tuta Rogério Senna Defendeu Teve a chance O Fluminense Na bicicleta do Tuta Aluísio pediu na frente Tiago levou pro meio Na entrada da área Bonito drible Clareou Pé direito Bateu no canto A bola vai pra fora Olha o cruzamento Bora Chegou